Meu Deus, cara Acabou de acabar o jogo aí, né? Palmeiras e Inter de Limeira E eu vou confessar que eu tô muito irritado com o jogo Primeiro que, na hora que eu vi a escalação Eu falei, nossa, Palmeiras vai pra cima, né? Vai ganhar o jogo, né? Porque pra mim, já tava fora Um paulista já tinha ido embora, né? Mas achava que a gente ia entrar com aquele time Que tava acostumado da molecada lá Normal Tava preparado pra isso, já Aí vem o Everton Matiasinha Danilo Barbosa e mais Com uns três que não são zagueiros, mas de zaga Mas são jogadores, né? Que sempre tão jogando de titular Aí, Lucas Esteves, né? E Gabriel Menino Lucas Esteves já é o único do moleque Aí é meio campo ali com o Zé Rafael Felipe Melo E Scarpa Beleza, né? William Bigote Na frente e o Everton Porra Vai pra cima, né? Ótimo, cara Quem que tem um time desse hoje no Brasil? Vamos falar a verdade No papel, né? Falando Beleza, aí começa o jogo Cara Que jogo ruim, né? Inter de Limeira Inter de Limeira, cara Interior de São Paulo, cara Palmeiras campeão das Américas Campeão da América, né? Da América do Sul Campeão do Libertadores Campeão da Copa do Brasil A gente não podia Não pode se comparar O Inter de Limeira É um time de 4ª divisão Como os caras falam Série D E o Palmeiras sofrendo com o Inter de Limeira Não poderia Se fosse a molecada Beleza, não ia ficar bravo Aí com esse time que entrou Você começa a ficar irritado Dá nervoso E o Wesley Não jogando nada Vinha Jogando mal Gabriel Menino Muito mal também, cara Zé Rafael Um horror William Bigode Mal também Tanto é que esses caras Foram os caras Que o Gabriel Que o Abel Trocou depois No segundo tempo Só que também Ah, e Felipe Melo No meio campo Acho que eu falei Eu não falei Não lembro mais Felipe Melo jogando Cara E Meu, aí em segundo tempo Entrou Rony Entrou Luiz Adriano Luiz Adriano É um manhaca, né Fala bem a verdade pra você É um manhaca também, né O cara rela nele Já que é falta E aí ele para de jogar Esse que dá raiva, né O cara rela nele E ele para Para de jogar E não pode parar de jogar, cara Entendeu? Aí entrou Rony Luiz Adriano Rafael Veiga E Patrick de Paula E o Giovani Aí o Wesley Ele machucou, né No primeiro tempo Torceu o pé lá O cara deu uma entrada nele Na primeira bola Que ele foi correndo Que ele chutou pra frente E saiu na corrida Que é uma jogada Que ele tem velocidade, né O cara entrou com tudo Deu um carrinho nele Ah, o cara foi na bola O comentarista falou Cara, foi na bola Pegou na perna dele Virou o pé Pô, que que é isso? Uma jogada perigosa, né Uma entrada violenta Não precisava entrar daquele jeito Aí, pronto Perdemos o cara, né Praticamente Não sabe agora Como é que é A gravidade da lesão Se vai Provavelmente No próximo jogo Aí já não vai entrar É esse que é o perigo, né De um joguinho como esse Já arriscou o cara Machucou Não jogou nada Ainda machucou Né E aí Um jogador é mesmo Para os próximos jogos Aí Importantes, né Porque Beleza E aí Palmeiras Mesmo trocando Não foi Não entrou O jogo não entra Bola não entra As bolas que conseguia Chutar Num goleirinho lá Chutava só em cima do goleiro Cabeceava em cima do goleiro E aí A Inter de Miro Ainda faz o gol Os 49 do segundo tempo Né, cara Ainda toma o gol Ainda dos caras Uma bobeada De quem? Lucas Esteves, né Cara Eu não sei porque Insiste tanto com o Lucas Esteves Aí vão falar Não tem jogador Realmente, né Não tem outro lateral esquerdo Quem que é lateral esquerdo no Palmeiras? O Matias Vinha E o O Vitor Luiz O Vitor Luiz jogou pra caramba na Na Libertadores Jogou muito bem Por Dicas de passagem Contra É O último jogo, né Metemos 5x0 O Vitor Luiz jogou bem O Matias Vinha Tá jogando mal hoje Mas ele jogou de De zagueiro Cara E ele é lateral E não jogou legal Faz tempo que ele não tá jogando bem Né E aí não tinha outro lateral Quem que é? O Lucas Esteves Vai fazer o que? O time não contrata Diretoria incompetente pra caramba Não tem jogador Né Não consegue contratar Nem a Demir do América Aí você Porra Aí ficou pensando, né Com tanto time que tem nesse Brasil Cara Nesse interiorzão de São Paulo Tanto time que dá trabalho Não tem um jogador No meio campo bom Não tem um atacante legal Não tem um lateral esquerdo Lateral direito Que sirva pra compor o elenco do Palmeiras Nesse monte de time Ponte Preta Guarani Língua de Nimeira Mirassol Cara Não é possível, cara Que não dá pra ir lá E buscar um cara desse Barato Deve tá cheio Nesse Brasilzão Deve tá lotado De jogador barato e bom Entendeu? Perdido por aí Que é só ir atrás Botar olheiro Antigamente parece que tinha Hoje parece que não tem mais, né É só empresário Tem que pegar uns caras Mandar, ó Vai Atrás Que nem comprador de feijão De arroz, né Vai pro interior aí Vai buscar arroz Seja um barato Mais ou menos assim Vai buscar jogador, porra E aí, cara Nós estamos aí sofrendo Né Aí tem, claro Tem o fator Desentrosamento Que esse time que jogou hoje Não tá entrosado Não tá jogando Entendeu? Tudo bem Mas, porra Mas é Inter de Nimeira, né, cara Olha É complicado, né Né E aí, ó É um vexame Vou falar que não Vão ser eliminados Na primeira fase do Paulista Entendeu? Agora E nós colocamos um time Apresentável hoje No papel Por que que não deixou a molecada? Porque aí, cara A molecada, olha O Palmeiras colocou O time C lá A molecada Pra jogar o Paulista Estava todo mundo aceitando Estava de boa Entendeu? Agora essa molecada Agora põe esse time Que colocou hoje Aí botou o título Ai, no segundo tempo Botou Patrick de Paula Rony Cara Aí ficou feio Me feiou o negócio Eu Como eu já falei antes Nem o Abel Deveria ir a campo Deveria colocar o Cebola Cebola Comanda o time aí Molecada Vai Faz se nem o Atlético Paranaense Faz no Paranaense Não sei se está fazendo ainda Mas Fez vários anos assim Coloca Os caras lá pra jogar O Paranaense O time Sub-23 Ah, vai mesclar Mescla Mas, cara Você que comanda Beleza Não fica se expondo assim Cara E agora os caras Vão Meu Vão macetar o Abel Vão macetar Vai esquecer do 5x0 E vão macetar Entendeu Desnecessário Entendeu Isso foi desnecessário Que foi feito Agora Eu vou criticar o Abel Dessa parte Foi burrice Ele ter colocado Esse time hoje Não precisava Ele Ele se expôs Ele se expôs A toa Não precisava Porque eu estou fechado Com o Abel Mas Os caras vão macetar Essa imprensa marrom Essa imprensa Que odeia o Palmeiras Vai Cara Vai massacrar ele aí Pode ter certeza disso Entendeu Não precisava Mas é isso aí O Palmeiras Perdeu De 1x0 Da Interlimira Em casa Aos 49 Do segundo tempo Tomou um gol Foi Mal né E tanto Eu achava Que já estava Desclassificado Do Paulista Aí o Lourdes Perdeu o jogo Empatou né Deu uma esperança Mas Agora Não tem jeito mais Vamos ver Estossa Isso é um milagre Valeu Dura Dormi agora Porque eu fiquei bem irritado Com esse jogo Não esperava Esse jogo ser irritante Achei que ia ser um jogo Qualquer Mas fiquei bravo Pelo time Que foi colocado Em campo Por isso que eu fiquei bravo Até mais Tchau